Quem vê essa pintura a olhos sobre madeira, feita em 1559, que retrata várias cenas de camponeses da Holanda naquela época, há mais de 450 anos, pensa logo que se trata de um monte de gente maluca fazendo um monte de loucuras. Mas se a gente for reparar mais de pertinho, veremos que o diabo mora nos detalhes. A tela, chamada de Provérbios Neerlandeses, retrata exatamente isso. Provérbios, ditados populares do passado e alguns que conhecemos até hoje, como esse. Não adianta chorar pelo leite derramado, ou seja, não vale a pena sofrer pelo que passou. Olá, amigos da história! Uma pintura pode revelar muito mais do que notamos à primeira vista. Nessa, a gente encontra mais de 100 provérbios ilustrados. Vamos então localizar alguns, começando pelos mais fáceis, por esse homem que tem o mundo na palma da mão. Ele pode tudo, com todas as vantagens. Ou esse outro homem de armadura aqui, que está armado até os dentes. Quer dizer, que está muito bem preparado para atacar ou se defender. Ou então, esse outro homem aí, atirando rosas aos porcos. Que, para nós, já chegou como jogar pérolas aos porcos. Ou seja, desperdiçar o que temos de precioso com quem não valoriza. E ali, mais adiante, encontramos um sujeito a nadar contra a corrente. Que significa fazer um grande esforço. Às vezes, inútil. Lá mais ao longe, parece que temos três cegos. Um cego guiando o outro e um terceiro. E como disse Jesus em parábola na Bíblia, se um cego guiar outro cego, ambos podem cair num buraco. É claro que quase todos esses provérbios se relacionam ao cotidiano desses camponeses, com as tarefas diárias desses moradores dos chamados Países Baixos. Vários desses ditados agora são até desconhecidos para nós. Como aterrar o poço depois que o bezerro já se afogou. Que é o mesmo que só tomar providência quando já é tarde demais. Ou então essa. Manter o ovo da galinha e deixar o ovo do ganso ir embora. O mesmo que tomar uma decisão ruim. E essa. Quando o milho diminui, os porcos aumentam. Para dizer que se alguém está perdendo, é porque tem outro alguém ganhando. Provavelmente nessa época aí, queria dizer que algo ou alguém não servia para nada, era só chamar de enxada sem cabo. E a expressão colocar uma barra na roda, era sobre criar um obstáculo para impedir o trabalho de outra pessoa. E tem mais. Esse sujeito aí mal é capaz de alcançar de um pão a outro. Ou seja, tem dificuldade para viver dentro do orçamento. Para se sustentar financeiramente. Ditados sobre fezes ou defecar, vixi, também eram muito comuns. E por que será, né? Vamos conferir. Defecar no mundo. Queria dizer, não dar nenhuma importância para nada, nem para ninguém. Quem come fogo, defeca faísca. Por isso, já sabe, se você se mete com algo arriscado ou perigoso, não se assuste com o resultado. Eles defecam pelo mesmo buraco, o mesmo que dizer que são amigos inseparáveis. E não deixe se enganar pelas aparências. Excrementos de cavalo não são figos. Já o ato de limpar, ou sei lá, talvez coçar o traseiro na porta, demonstra total despreocupação com alguma coisa ou desprezo por algo. Enquanto que beijar o anel da porta se referia a quem tratava tudo com muito obsequio, com extrema gentileza e amabilidade, quase uma adulação. E se o sujeito tentar matar duas moscas com um único golpe, está tentando ser eficiente. Mais ou menos como matar dois coelhos com uma cajadada só. E olha que eu já ouvi gente falar com uma caixa d'água só. Mas se for atirar uma segunda flecha para achar a primeira, é porque está repetindo uma ação tola. E esse teto coberto aí significa que a pessoa tem muita prosperidade, muita abundância. Exatamente como dizer que tem o telhado cheio de tortas. E quem é capaz de amarrar até o diabo a um travesseiro, é porque é uma pessoa muito obstinada, muito persistente e decidida. Mas segurar uma vela para o diabo é fazer amigos indiscriminadamente, ser bajulador. E se confessar para o diabo, seria revelar segredos aos inimigos. Mas essa imagem aí parece mais aquele nosso conhecido dormir no colo do capeta, né? Só que amarrar uma barba feita de linho no rosto de Cristo, era uma expressão usada para falar sobre quem ocultava uma fraude disfarçada de piedade cristã. E essa lista vai longe. Aqui nós selecionamos apenas alguns provérbios, mas você pode observar a tela demorada e atentamente e tentar identificar outros. Nós vamos deixar um link para essa tela aí embaixo. Só não vale olhar pelos dedos, tá? Que quer dizer olhar discretamente e fingir que não viu essa mulher aí colocando um manto sobre esse homem. Pois colocar um manto azul no marido significava trair, enganar. E é o título original desse quadro, O Manto Azul, ou A Loucura do Mundo, indicando que o pintor Peter Bruegel não apenas ilustrou os provérbios, mas tentou catalogar a loucura humana. Peter Bruegel, o velho, foi um artista holandês que viveu entre 1525 e 1569, considerado o mais importante da pintura renascentista flamenga, conhecido pelos quadros, gravuras de paisagens e de cenas camponesas, como essa. Se você gostou desse vídeo e também gosta de arte, é só deixar um joinha aí, seguir o canal para mais conteúdo como este. e até a próxima com uma história a mais.